A cara do crime é o queijo das curas mano, de mim Se é papo de rolé, sabe como é, traje do mengão e o de mil no pé É parte o maracanã, jogo do mengão, bielzinho, cabelinho, pose chama malvadão Hoje vai dar bal, sobe bala ousada e se coisar desce com a pau E depois do jogo é certo rolar balão, aonde nós passa arrastamos multidão No buraco eu tiro foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo na fé, aonde eu chegar da nada quer Virei o sonho de toda mulher, só não posso abandonar minha de pé Ela rebola pro cozinão, dá do risco na suíte Ela rebola pro cozinão, dá do risco Se é papo de rolé, sabe como é, traje do mengão e o de mil no pé É parte o maracanã, jogo do mengão, bielzinho, cabelinho, pose chama malvadão Hoje vai dar bal, sobe bala ousada e se coisar desce com a pau E depois do jogo é certo rolar balão, aonde nós passa arrastamos multidão No buraco eu tiro foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo na fé, aonde eu chegar da nada quer Virei o sonho de toda mulher, só não posso abandonar minha de pé Ela rebola pro cozinão, dá do risco na suíte Ela rebola pro cozinão, dá do risco Se é papo de rolé, sabe como é, traje do mengão e o de mil no pé É parte o maracanã, jogo do mengão, bielzinho, cabelinho, pose chama malvadão Hoje vai dar bal, sobe bala ousada e se coisar desce com a pau E depois do jogo é certo rolar balão, aonde nós passa arrastamos multidão No buraco eu tiro foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo na fé, aonde eu chegar da nada quer Virei o sonho de toda mulher, só não posso abandonar minha de pé Ela rebola pro cozinão, dá do risco na suíte Ela rebola pro cozinão, dá do risco